20 minutos em que nada pode atrapalhar. Silêncio total. O momento é de viajar no mundo da leitura. O ritual acontece uma vez por semana na escola básica Prefeito Osni Pereira em Jaguaruna. Os alunos já sabem que a parada da leitura é obrigatória na escola. Alguém vem aqui pegar a caixa, daí a gente leva para a sala, daí bate sinal para a gente escolher o livro, depois bate outro sinal para a gente começar. Daí é 20 minutos e a gente fica lá lendo. Daí depois bate sinal, acaba, ela chama outra pessoa, vem aqui e traz a caixa de volta. O projeto é desenvolvido através da parceria entre CAPES Unisul Escola, que coloca profissionais das unidades de ensino e acadêmicos da Unisul na área da educação a desenvolverem esse trabalho de incentivo à leitura. De acordo com os professores envolvidos no programa, a ajuda dos universitários supra a falta de profissionais para desenvolverem novas iniciativas para incentivar a prática da leitura. Os acadêmicos que não têm a menor experiência, que não têm o menor contato com a realidade escolar, eles estão tendo oportunidade de conhecer, de vivenciar, de ver as diferenças dos alunos com dificuldades, as adversidades. Na escola todos estão envolvidos, professores, estudantes, até os agentes de serviços gerais têm que tirar aquele tempinho para realizar uma boa leitura. Uma oportunidade para aprimorar o conhecimento. A leitura faz muito bem para todo mundo, para a cabeça nossa mesmo, né? Ver outras coisas, além disso, aprende muito mais. Uma árvore com recadinhos mostra o quanto os alunos estão gostando do projeto. Esse cartaz sugere um oceano de possibilidades a ser conhecido através do mundo da leitura. Parece que a escola está realmente empenhada em colocar a leitura em primeiro plano. Os gráficos mostram o quanto os alunos precisam ler mais, principalmente os adolescentes. Isso a gente sabe que vem acarretando a dificuldade deles na escrita, na interpretação, em todos os momentos das disciplinas em sala de aula. Por isso, sentimos a necessidade de traçar várias ações voltadas para o incentivo à leitura na escola. Damares sempre gostou de ler, mas foi depois do projeto na escola Osni Pereira que a estudante do sétimo ano do ensino fundamental percebeu que a leitura pode ajudar em várias disciplinas. Ela ajuda, tipo assim, a gente está conduindo alguma palavra, a gente vai lá, olha no livro, acha esse significado e também, às vezes, ajuda na interpretação de matemática. O projeto não fica restrito somente aqui à escola. Os alunos levam para casa uma sacola com livros, revistas e jornais. Esse é o momento em que toda a família participa do projeto de leitura. Incentivando. E isso para nós foi muito importante, porque a criança não vivenciou o incentivo da leitura somente na escola, mas também em casa. O projeto tem a participação de um jornal local e conta com o apoio dos pais dos alunos, mostrando assim que a leitura vai além de oferecer mais conhecimentos às pessoas. Ela também estreita relacionamentos, aproxima todos. Está aí a prova de que é fundamental ler, amplia conhecimentos e, na vida escolar, ajuda o estudante a interpretar e entender melhor realidades, até então desconhecidas. Com a leitura, o aluno consegue ter um conhecimento maior, mais amplo, do mundo ao seu redor. Seja na leitura através de jornais, através de livros e revistas. Música Música